Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala Já chega dando um like no vídeo Porque hoje tem Friday Night Funkin Funkin O Marcos tá aqui comigo Versus o Shaggy e o Marcos Marcos, o Shaggy é o time do Marcos Acertou Rapaz, você não precisa do seu fone, é o meu Ah, é verdade O meu eu não preciso hoje A gente vai trocando os fones Agora eu tô preparado, Marcos Qual era? SD, né? DF de atacar DF de atacar Isso é muito fácil Pai, eu coloquei em horror modo Hã? Você colocou difícil, é sério? Não, mas depois vai ficar um pouco fácil Vai ficar um pouco fácil Eu me perdi no começo Mas eu vou me achar Vamos, Matt Você não é o boyfriend não Você é o Matt Mas na segunda música Você é o boyfriend agora Nossa Tá falando que eu fui bad, bad Calma Mas o Marcos colocou hard, Marcos Pra que isso? Ué, eu sou hard? Eu sou tão hard 70% não está mal, hein? 70% não está mal, hein? 70% não está mal, hein? A gente vai ficar um pouco Não 65 Eu te disse, eu te disse Minha vez Você acha que eu vou conseguir? Essa mereceu um like Papai, eu quero falar um segredo O que? Eu não vou falar esse segredo do fã Eu não vou falar Final Destination tem um segredo? Tem um segredo, eu não vou falar Qual é o segredo que eu quero saber? Eu não vou falar, é um segredo Será que tem algo mais difícil do que o difícil? Se eu falar, se vai rasgar Será que tem mais difícil que o hard? Ó, tô preparado Agora eu vou torcer por você Marcos, go! Marcos é o match Eu vou aprendendo, tô aprendendo Cuidado, se você apertar quando a música começar você erra, hein? Pera aí, eu tô... Ó, tá 0%, vai Vai começar, go! Vamo Marcos Boa Marcos Boa Marcos Essa parte é fácil, quer ver quando chegar na outra A outra já começa Vamo Marcos, vamo Marcos Go Marcos, voce é meu garoto Boa a gente já tinha jogado com chegue chegue para quem não sabe é o salsicha só que aqui nos estados eles se chamam chegue quando eu clico na flecha ele é muito bom que isso marcos 95 por cento de acerto eu fiquei no 68 ali mais ou menos 4 93 boa marco chegou três flechas quantas músicas tem no total 3 3 quero ver a última o segredo do segundo qual o segundo tem seis e é muito difícil não se o segundo tem seis eu não quero nem ver o terceiro então o terceiro deve ter 11 não tem 11 vai marcos coloca eu tô pronto 3 2 1 é hard é hard e esquece já tá cá né esquerda e direito meu anão é esse o pai mas é muito difícil seis flechas escreve aí nos comentários se você acha que eu vou conseguir não eu acho que eu não vou conseguir papai você é pai você acha que eu vou que isso você acha que eu vou seguir ou não é impossível é impossível eu quero que eu vou conseguir eu vou ganhar não e começou já marcos perdeu começou lá vai assim mesmo vai Ok, 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 ó, ó, vou conseguir, ó, eu vou usar Big Brain, vai, olha, olha. Sério? Eu sou o Max, eu sou o... 76% de mira! Oh, 77! Isso não pode ser. Eu só, eu tô parecendo o Max, sabia que o Max é muito bom? 78! Será que você vai conseguir? Oh my gosh! Isso é muito difícil. O dedo do Max tá assim... Não! Ai, Max, eu te empurro muito! Eu te empurro muito! Cuidado! Segura, segura! Vai, Max, vai, Marco! Falta muito? É, falta um pouco. Eu não quero nem ver a terceira música. Não quero, eu não vou chegar na primeira flecha. Quando descer a primeira flecha eu já vou perder. O que é isso? O que é isso? 75% o Marcos tá conseguindo manter. Isso é impossível, Marcos. Impossível! Tô aprendendo todos os dias esse jogo? Oh my God! Olha! Você tem que aprender esse jogo muito! Eu tenho que aprender muito, acho que eu tenho que nascer de novo na verdade. Ele tá mantendo 75% de mira até agora. Ah! Oh! 74% O que é isso? Falta muito ou não? É... Vai acabar agora o Marcos. Muito grande a música? Ele tá com uma raquete na mão, é isso? É quando ele vai passar. É uma bola... Ah! Ele tá bola de basquete, aí daqui a pouco é raquete. E depois aparece tipo uma raquete. Olha! Beisebol também! Eu vi um taco de beisebol. Você viu, olha lá! Basquete, beisebol, pingue-pongue e tênis. E depois microfone. Ah! Não, 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 não. Com tem 73 ainda. Vai Marcos, vai Marcos! Acabou? Let's go! Let's go! 200 minutos! Mamãe! Papai! Papai! Agora é a hora. Eu sou seu pai, eu não sou sua mãe, tá bom? Eu tô ficando... Eu errei! Oh pai! 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 Agora fica preparado. É o terceiro, é a surpresa? Agora vai, sou eu. Não! Sou eu, sou eu, sou eu. Você vai errar. Senta aí. Sou eu. Agora é a hora. Pera, deixa eu respirar primeiro. Já clica. Já! Vai! Deixa eu ver, qual é a tecla? S? Olha! É o que que? 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 Eu não consegui andar entre a minha mão, pera. Eu vou tirar, eu vou tirar. Não, pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, quantas teclas tem aqui? Nove. Tem o espaço. Tem o espaço. Não, só mais uma, só mais uma. Ok, ok. Eu não tô entendendo nada. A, S, D, F, H, J, K, L. A, S, D, F, H, J, K, L. Agora vai. Dá pra fazer ou não? Dá pra fazer? É impossível. Dá pra fazer? Não tem como. Não, não, não. Você vai sair daqui? Não, 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 não. Ok, vamos lá! não 79 por cento se você é você é ouvinte é impossível eu preciso gravar isso eu vou gravar a mão do marcos para vocês verem olha isso olha que loucura não vou conseguir 74 por cento isso é muito impossível marco é muito impossível se você conseguir terminar essa não e no final é o espaço 345 enquanto está aqui com as oito teclas tem que apertar espaço com o dedão assim que isso 72 caiu um pouco mas tá bem marcos tá bem não deixa eles te empurrarem não deixa eu quero segura vai não fala se concentra só eu falo eu não consigo falar quando eu estou jogando vocês conseguem falar enquanto estão jogando eu não consigo é impossível pensar em duas coisas ao mesmo tempo porque eles estão usando todos os lados do seu cérebro ainda mais que você está usando 9 teclas vai marcos o que que é isso 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 o que é isso o meu primeiro recorde o meu primeiro recorde o meu primeiro recorde deixa um milhão de likes nesse vídeo o que aconteceu é olha com mulher que você perdeu olha parece que é japonês né bem 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 pai parece que é japonês né já deixa um like no vídeo se inscreve agora aqui no canal branco ala a gente vai ficando por aqui peraí antes de perguntar pra vocês também se vocês querem mais gameplays de friday night funking aqui no canal branco ala escreve aqui nos comentários pra eu ficar sabendo também e outra coisa se você quer instalar esse jogo é só pelo computador e se você quer e se você quer se você quer instalar ele no link na descrição não esquece que é só dos computadores não só tablet é verdade isso é um mod na verdade a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço fui